Deus te salve, casa santa Onde mora o canisvento, onde mora o canisvento E a hóstia consagrada, oiá, meu Deus E a hóstia consagrada, oiá Do varão nasceu a vara, do varão nasceu a vara Da vara nasceu a luz, oiá, meu Deus Da vara nasceu a luz, oiá E da luz nasceu Maria, e da luz nasceu Maria De Maria o bom Jesus, oiá, meu Deus De Maria o bom Jesus, oiá, meu Deus Do varão nasceu a vara, do varão nasceu a vara Da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus Do varão nasceu a flor, oiá, do varão nasceu a flor, oiá Meu Deus De Maria o salvador, oiá Do varão nasceu a flor, oiá, meu Deus Do varão nasceu a flor, oiá, meu Deus Vou contar a minha história, vocês vão me dar razão Eu não vejo quem me faça esquecer o meu sertão Só não existe saudade em quem não tem coração Só não existe saudade em quem não tem coração O vaqueiro encorado, de guarda peito e gibão Perneira e chapéu de couro, com muita disposição Trabalhando com o gado, no tempo de aparcação Trabalhando com o gado, no tempo de aparcação É bonito no sertão, o reisado em janeiro A fogueira de São João, o compadre de terreiro Uma tropa levando garga e o aboio do vaqueiro Uma tropa levando carga e o aboio do vaqueiro A fogueira de São João, o aboio do vaqueiro A fogueira de São João, o aboio do vaqueiro A fogueira de São João, o aboio do vaqueiro A fogueira de São João, o aboio do vaqueiro Lá vai o barco, descendo o rio Este meu rio, nasceu mineiro De leito inteiro, só brasileiro Com jeito manso, leve energia Há três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso Em longo traço, levando abraços Vai deslizando, levando as águas Ao nordestino, que é nosso irmão O velho Chico, afoga as mágoas Daquela gente, lá do sertão O canoeiro do São Francisco Não corro o risco de ver um dia Ele secar e se acabar Não deixe ninguém cortar A mata virgem que faz origem até o mar O velho Chico, quem pesca é rico Por natureza, é só beleza Nasceu mineiro, só brasileiro Um jeito manso, leve energia Há três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso Pernos pingos de saudade Viola feia Que tá em canção Por que um sol amortecido Tardes mortas do sertão Arrulho da bomba rola E o triste do jaó Das abelê, das catingas E do iambu, chororó Do canto da mãe da lua Daí uma triste choreira Do caburel lamentando Na fronde da gamileira Mano... Pernos pingos de saudade Noite alta... Coel brilhante É linchar de um pouco ao longe Cantar de um galo distante Pernos pingos de saudade Saudade que não consola Pato cada sertaneja No pontear da viola Pernos pingos de saudade Juventude que se foi Triste canto à madrugada De um velho carro de boi Gemer de um engenho ao longe Moendo, chorando à toa Qual a voz de um cururu Bem distante na lagoa Oh, 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 oh Sou vaqueiro, sou valente Muito bom na derrubada Nunca encontrei um touro Pra me deixar na enrascada Tanto pode ser de dia Como até de madrugada Pra pegar um barbatão já podem contar comigo Não tenho medo de nada, nunca porvido o perigo E a casa da coragem sempre foi o meu abrigo Um só dia deve ver até vinte barbatãs Cada pegada era um tombo, levantava um coelhão No rabicho da geralta eu mandava para o chão Nunca encontrei garrote, nem que fosse mandigueiro Provando minha coragem, mesmo em qualquer terreiro Pernambuco e Ceará, até mesmo chão mineiro O pássaro na gaiola Quando canta, é cantando, pedindo a liberdade É o canto chorado da saudade Que explode, ferindo-lhe a garganta O espaço, o orvalho, a brisa, a planta Senta em falta do pássaro encarcerado Ele canta num tom semi-afinado Por achar-se inocente e indefeso Quem nasceu para voar e vive preso Duas vezes está sendo injustiçado Pequenino, artista da natura Visitante de oásis e deserto É pintor, músico e liberto Musicista de santa partitura Seu sublime cantar não se mistura Com a nota do canto do mortal E nenhum maestro faz igual Ao que faz o cantor Ele vive cantando eterna festa Com seu lindo trinado musical Uma pedra jogada em passarinho Agressão feita contra o animal Isto tudo é crime mortal Perdeu a humanidade e carinho Não faça a vida de outro espinho Ele é parte da nossa natureza Equilíbrio ecológico, que beleza Abençoado filho de nosso Deus Se alguém fizesse com os seus Morreria de amargura e tristeza Violeiro, mineiro Meu canto, nem forte Nem belo, singelo Nem belo, singelo Recorda ternuras passadas Futuras, futuras, presenças, amadas Presenças, amadas Amigos Imagens Imagens Paisagens Paisagens Meu canto Há um canto Da vida Da vida Da vida E vida Da vida Da vida É vida Da vida Da vida Da vida São Gonçalo é o violeiro E no céu faz a função E na terra é festejado Numa alegre procissão E na terra é festejado Numa alegre procissão Com a farda de marujo Vai na caixa o patrão Numa dança os devotos Vão cantando a louvação Numa dança os devotos Vão cantando a louvação São Gonçalo foi um frate Que merece a devoção Quem encontra o bom caminho Deve a ele a salvação Quem encontra o bom caminho Deve a ele a salvação Não é só ao violeiro Que ele dá a proteção São Gonçalo desencalha Solteirona e solteirão São Gonçalo desencalha Solteirona e solteirão São Gonçalo desencalha Solteirona e solteirão Eu agora vou cantar Minha vida de vaqueiro Trabalhando com o gado Dentro do solo mineiro Enfrentando as caatingas No aboio sobremeiro Correndo atrás do perigo Pelos campos do sertão Dando prova de coragem E montado no alazão Ganhando o pão da tristeza No salário da ilusão Quando sobra um tempinho Eu agarro na viola Num abafo bem sentido Pois só ela me consola Minha roupa de domingo É o gibão feito de sol Mesmo assim eu sou contente O mineiro bem raçudo Minha vida é um sertão E com cidade não me ludo Minha arma é meu cavalo E o meu peito meu escuro Enquanto eu tiver Maria E meu cavalo pra correr Pois as dores deste mundo Para mim não é sofrer Trago o canto da vitória Como o sol que vai nascer Por mim não é sofrer O meu peito meu escuro E o meu peito meu escuro E o meu peito meu escuro E o meu peito meu escuro Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração mulata, você me mata Dói, 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 coração mulata, você me mata Moça mineira, oi, chega na janela Venha ver os marujos, eles vão pra guerra Macaco, sua mãe tem dente, ela come carne, ela morde a gente Macaco, sua mãe tem dente, ela come carne, ela morde a gente Pipoca, minduinho, entorrado, casei com a véia, fiquei logrado Pipoca, minduinho, entorrado, casei com a véia, fiquei logrado Oh, pampaia, 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 pampaia Oh, pampaia, 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 pampaia O homem que não é homem, tira a calça e veste e saia O homem que não é homem, tira a calça e veste e saia Chumeu sabia, chumeu sabelê Toda madrugada eu sonho com você Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver É fogo, é fogo, é fogo de arrasar É fogo, é fogo, é fogo de arrasar A retirada, a retirada em meus camaradas A retirada, a retirada em meus camaradas A retirada já vai embora, já vai embora Ei meus camaradas, vê se não demora Já vai embora, já vai embora Ei meus camaradas, vê se não demora Doce fonte de águas puras Onde o mal se torna o bem E glória a Deus nas alturas Jesus nasceu em Belém E glória a Deus nas alturas Jesus nasceu em Belém Natal badalar de sinos Trevas refeitas de luz Guiando os reis pelegrinos A manjedoura Jesus Guiando os reis pelegrinos A manjedoura Jesus Olha Fosse o Natal todo dia Festejado aqui na terra Para o homem esquecer Tanto ódio e tanta guerra Para o homem esquecer Tanto ódio e tanta guerra Natal é o amor Natal é o mundo cantando Natal é o mundo cantando Jesus nasceu em Belém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Oiá Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Natal é o Cristo chorando Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Um é o avestruz, comecei meu jogo agora Dois é a águia, bateu asa e foi embora Três é o burro que é burro na cachola Quatro é a borboleta, bateu asa e foi agora Cinco é o cachorro que late fora de hora Seis é a cabra que dá leite pra quem chora Sete é o carneiro, São João é quem adora Oito é o camelo, a corcunda se embola Nove é a cobra da seu pote desenrola Dez é o coelho dentro do capim de Angola Onze é o cavalo que deu sela pra senhora Doze é o elefante, sua tromba se enrola Três é o galo, é valente na espora Quatro é o gato, tem bigode e minha mola Quinze é o jacaré, nada com longo de fora Dezesseis é o leão que é bravo e me devora Dezessete é o macaco que seu rabo se engaiola Dezoito é o corco, tapado na caçarola Dezenove é o pavão, olha pros seus pés e chora Vinte é o peru que faz roda toda hora Vinte e um é o touro, tem força pra puxatora Vinte e dois é o tigre, é rachado o corpo a fora Vinte e três é o urso, dança pra ganhar a esmola Vinte e quatro é o viado, que corre pra mata fora Vinte e cinco é a vaca, terminei meu jogo agora Vinte e cinco é a vaca, terminei meu jogo agora